E aí pessoal, beleza? Pega na área trazendo pra vocês mais um daqueles vídeos que a gente grava de última hora pra dar um aviso bem rápido. É um leak que está circulando, a fonte do leak é o HXG de look, que já é um leaker bem confiável. E vamos lá, talvez tenha algum spoiler, então se você não quer saber do spoiler já pula fora, recomendo. Se não, tudo bem, segue aí no vídeo. E qual que é a da vez? Anteriormente já havia sido dito que teríamos uma nova asa, não é sobre isso o vídeo, mas calma lá que eu vou explicar. Que teríamos uma nova asa, que teria ligação com o Dying Sleaf e ligação com o Kairia. Isso na 5.3. Então tipo assim, ok. Aí você pensa, que ligação é essa com o Dying Sleaf e com o Kairia? O que pode acontecer? A gente estava no não sei. Pois é, o leak que está circulando hoje com o HXG de look é que o novo boss semanal da 5.3 vai ser o Irmin. Pra alguns o nome já vai soar familiar, pra outros vai falar quem é Irmin. Pois é, não tem como falar quem ele é sem dar um spoiler. É o seguinte, Irmin foi o último rei de Kairia. Aí vocês vão me perguntar, nossa, mas o que vai acontecer? Como assim a gente vai enfrentar ele? A resposta mais clara é, eu não faço a menor ideia. Não sei se a gente vai enfrentar o Irmin na forma dele mesmo, o Irmin. Ou se de repente ele já foi todo corrompido assim com o braço do Dying Sleaf. Ou se ele virou um daqueles cavaleiros da Serpente Negra. Ou, sabe? Não dá pra saber o que vai ser e se de fato vai acontecer. Porque querendo ou não é uma informação tanto quanto questionável. Então pode ser que sim, pode ser que não, mas mais provável é quem sabe. E supondo que seja real, como eu disse, não dá pra gente saber como que vai ser esse Irmin. O que vai acontecer em si. Qual vai ser a forma dele? Qual é o contexto ali da história pra gente cruzar com esse cara? Ou essa criatura, não sei. Será que vai ser ele que vai dropar tal asa pra gente? Ou o que vai acontecer? Eu não faço a menor ideia, mas comenta aí o que vocês acham que vai acontecer, supondo que seja verdade. Qual o rumo que a história pode tomar pra isso acontecer? Vai deixando aí as teorias de vocês nos comentários. Por hora eu fico por aqui. Se vazar mais alguma coisa eu vou trazer. Valeu, falou e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.